Bem-vindo ao IMAX, a experiência cinematográfica mais fascinante do mundo, criada por uma combinação das tecnologias mais avançadas. Nós vamos levar você ao limite da realidade. Veja imagens extremamente lítidas e cores tão intensas que vão tirar o seu fôlego. Em cinemas especialmente projetados para trazer os filmes que você ama para mais perto de você, as grandes telas panorâmicas vão fazer você entrar nas suas cenas favoritas. Um áudio que vai envolver você completamente a partir daqui, daqui, e daqui. Você vai subir desde o cair de um alfinete até o estrodo de um motor a jato. Então sente-se e prepare-se para vivenciar uma experiência cinematográfica inigualável. IMAX. Não se conforme com menos.